Meu nome é Jefferson Rodrigues e hoje estamos dando início ao quadro A Patrulha do Consumidor. E nós estaremos trazendo uma situação que aconteceu com a Dona Maria Helena, algo que infelizmente tem sido cada dia maior e que talvez você mesmo que está nos assistindo está sendo vítima e muitas vezes você não sabe. Prazer Dona Maria Helena, tudo bem? Podemos entrar? Pode entrar, com vontade. Dona Maria Helena, o que aconteceu? Infelizmente eu fui vítima de estelionato, né? Estavam usando o meu CPF para fazer compra, compraram numa grande empresa, uma compra online feita no dia 6 do 7, mês de setembro. Essa compra foi feita às 8h30 da noite e a entrega do produto foi entregue no setor Norte Ferroviário Goiânia em meu nome, sendo que eu nunca fiz a compra nessa empresa. Liguei para tirar as dúvidas, né? Para realmente saber se constava o meu CPF naquela empresa e todas as lojas confirmaram que essa compra foi efetivada. Dona Maria Helena, deixa eu entender melhor esse assunto. A compra foi feita em setembro? Exatamente, em setembro. E como é que a senhora ficou sabendo? Porque a senhora informou que a senhora ficou sabendo depois de alguns meses, então? Exatamente. A compra foi efetivada no mês de setembro, né? Dia 6 de setembro. E a empresa só veio ligar para mim no dia 14 de dezembro, falando que a compra tinha sido entregue. 14 de dezembro que a compra tinha sido entregue? Isso. Isso, uma compra online? Uma compra online. Que a senhora não tem conhecimento disso? Que eu não tenho nenhum tipo de conhecimento. Eu olho, dona Maria Helena, nos seus olhos e eu vejo da forma que a senhora está falando, com essa certeza, com essa convicção, que a senhora é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa digna. E eu te pergunto, dona Maria Helena, qual a sensação que a senhora tem mediante de uma situação ter acontecido isso com a senhora? Tristeza, né? Porque a única coisa que a gente preza é o nome, né? Então a gente batalha, não compra nada parcelado, compra o que dá conta, né? À vista. Então a senhora não tem nem costume de usar cartão de crédito? Uso cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito que é do meu uso, só. Mas a senhora faz todo o esforço para tudo que a senhora compra, a senhora compra à vista. Com certeza. É o que a gente preza hoje, é o nome. É por isso que a partir de agora terá esse programa, a Patrulha do Consumidor, para que nós venhamos lutar juntos em favor do seu direito. Dona Maria Helena, a partir de então, pela nova lei do ex-tenionato, não é somente a senhora fazer o registro da queixa, mas quando a pessoa quer que de fato venha a ter um procedimento de ver quem está por detrás disso, é necessário que a senhora venha, pelo menos, mesmo que seja verbalizar, mas informar à Polícia Civil que a senhora quer que de fato, de verdade, haja uma ação da Polícia Civil para saber quem de fato está por detrás disso. A senhora quer? Com certeza. Nós estamos aqui no Procon e falando com o Nairon Toledo, diretor da área jurídica, e ele estava nos falando algo preocupante, porque ele estava nos informando há instantes agora que houve um grande vazamento de dados de pessoas que empresas estão utilizando para fazer crimes digitais. É isso mesmo, Nairon? Boa tarde. A gente tem essa questão de vazamento de dados. Houve uma informação de vazamento de dados de consumidores e isso acaba sendo vendido para terceiros que utilizam isso dolosamente em outras empresas para fazer contratações ou para outros tipos de situações para utilizar em face dos consumidores, prejudicando os consumidores. Então, meu amigo, você ouviu o caso da nossa amiga Maria Helena e qual a orientação que você dá, não só para a Maria Helena, mas como também essas pessoas que estão nos assistindo agora sobre esse tipo de crime digital? No caso da dona Maria Helena, o que eu recomendo? Primeiro a gente tentar entrar em contato com a empresa do qual houve a compra para a gente entender quais são os dados que estão lá, já que ela informa que não foi ela que inseriu esses dados no banco de dados deles e a partir daí falar que reconhecer que a dívida não foi feita por ela. Há também uma recomendação dela buscar os bancos de dados de consumo, que são Serasa, SPC, para fazer a informação que houve uma violação nos dados, que houve esse vazamento, que eles acabam criando um certo fator de proteção. Toda vez que for feita uma compra, eles dão um alerta para as empresas para evitar que haja um desvio nessa produção, nessa utilização dos dados dela. Então, vamos ligar para essa empresa agora? Vamos, vamos sim, vamos ir. O PROCON entrou em contato com a empresa e qual foi o posicionamento que a empresa teve em relação a esse possível crime cibernético? A empresa entendeu que houve uma denúncia como sendo uma denúncia de fraude, já acionou que já teve essa ponderação, mandou uma notificação para o banco, já que a compra foi realizada por quem? No cartão de crédito de terceiros. Então, nesse sentido, a gente cancelou o cadastro que a consumidora tem com a loja, não tem mais nenhum cadastro com a loja, então, evitaria dessa forma de um hacker tentar fazer novas compras e com isso o banco vai ser acionado para também ir atrás de quem foi o fraudador e da terceira pessoa que talvez teve o seu cartão fraudado. Agora vamos falar aqui com a dona Maria Helena. E agora, dona Maria Helena, está mais aliviada? Qual é a sua reação mediante aquilo que o PROCON passou para a senhora? A sensação agora é de alívio, né? Agora dormi tranquila agora, graças a Deus. Estando bem para a dona Maria Helena, está bem para a patrulha do consumidor, porque estamos aqui para fazer valer o seu direito.